Olá, tudo bem com você? O portal Hoje Mais Maringá está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. De forma democrática, o portal Hoje Mais, a equipe de produção, fez o convite a todos os 13 candidatos à Prefeitura da cidade de Canção. E hoje, quem está com a gente, nesse momento, é o candidato do Podemos, José Luiz Bovo. Neste momento, a gente vai primeiro conferir as regras desta entrevista. Todas as entrevistas terão duração de 20 minutos, iniciando-se a contagem com a formulação da primeira pergunta ao candidato. Com o intuito de garantir a isonomia de tempo, todos os candidatos terão, a partir desse momento, exatamente a mesma duração de entrevista, estando o entrevistador autorizado a interromper o candidato quando o período de entrevista se esgotar. Os 20 minutos de entrevista serão divididos da seguinte forma. Serão 12 minutos para perguntas gerais. O entrevistador vai sortear temas gerais que serão discutidos com o candidato. Educação, saúde, economia, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, planejamento urbano, transparência e combate à corrupção, obras, entre outros. Ao todo, serão sorteados quatro temas e o candidato terá três minutos para abordar cada um deles. Serão seis minutos para perguntas específicas. Os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornalistas Vitor Faria e Cris Chornobay sobre os planos de governo, visões políticas, entre outros assuntos de interesse da população. Serão dois minutos para considerações finais. O candidato terá esse tempo livre para a sua manifestação final. Essas regras foram enviadas para todos os candidatos e ou assessores que concordaram com esse modelo de entrevista e com a exibição do material na íntegra. Nenhuma das entrevistas passou por edição. Bom, a gente acompanhou então as regras desta entrevista. Como falamos no início, neste momento nós estamos recebendo aqui o candidato a prefeito para o Maringado, Podemos, José Luiz Bovo. Seja muito bem-vindo, candidato. Que esse seja um espaço rico de debate, de propostas para o Maringado. Olá, Amaro, Cris, Vitor. É uma satisfação estar aqui com vocês e com os eleitores da nossa querida Maringá para tratarmos sobre as nossas propostas para as eleições deste ano. Essa satisfação é enorme. E dizer que o meu agradecimento ao portal Hoje Mais Maringá por essa oportunidade. Candidato, a gente procede sempre no início desta entrevista fazendo o sorteio do tema, da primeira pergunta. Vamos fazer aqui agora o sorteio. Nós temos aqui nessa cumbuca vários temas. A gente já retira aqui o primeiro tema da pergunta que vai ser feita ao senhor neste momento. Só segurando o papel aqui certinho. Vamos aqui então ao primeiro tema. O primeiro tema de hoje, portanto, é esporte. E a pergunta é referente então a isso. O que o José Luiz Bovo, candidato a prefeito de Maringá pelo Podemos, pretende fazer pelo esporte da cidade de Maringá? Há muito a ser feito, principalmente em todas as áreas da administração municipal. Mas, com relação ao esporte, nós precisamos integrá-lo a todas as outras secretarias. Nós trabalhamos num trabalho transversal, justamente que é envolver todas as secretarias num projeto. A secretaria de esporte, o trabalho com relação a essa área tem que estar interligado à educação, à cultura, enfim. Todos os órgãos da prefeitura trabalhando de forma efetiva para atender o jovem, os atletas. Nós temos o trabalho, Amaro, com as entidades esportivas, que fazem um trabalho de formação de atletas. Mas nós temos também os jovens dos bairros para a utilização de espaço. Nós, de forma efetiva, nós estamos trabalhando para um projeto amplo nessa área, para atender toda a população maningaense, principalmente dos bairros, integrando a um projeto que você possa desenvolver atividades durante todo o ano. Não só, como disse, de você no trabalho das associações esportivas, mas você envolvendo todas as pessoas que queiram participar de forma efetiva para que nós possamos desenvolver um trabalho integrado para melhorar o esporte em nossa cidade. Nós temos aí mais um minuto e dez. O senhor pode ficar à vontade para essa resposta. O esporte, ele faz com que nós nos integramos, todos os setores, para desenvolver atividades que promovam o bem-estar das pessoas, que nós possamos integrar com as áreas, como disse, esporte, cultura, desenvolvimento do bem-estar, para desenvolvermos projetos que realmente irão atender toda a comunidade, principalmente os nossos bairros. O trabalho desenvolvido pela nossa equipe será de suma importância para agregar e interagir com toda a nossa comunidade. Bom, 20 segundos ainda para o senhor fazer a consideração aí desse concluído, desse assunto. Está para deixar? Então vamos sortear agora mais um tema, né? Mais um tema aqui para o candidato. Três minutos, o tempo de resposta que ele tem nesse momento. Então, o tema sorteado é turismo. O candidato José Luiz Bovo, do Podemos, pelo turismo de Maringá. O que o senhor, como prefeito, pretende fazer? Maringá, essa cidade bela, formosa, nós temos que incentivar e trabalhar de forma efetiva. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que atuar de forma efetiva com relação ao turismo da cidade. Vários aspectos. No nosso projeto, nós temos a construção de vários espaços. Vamos apoiar o Centro de Convenções da UEM. Nós vamos apoiar vários outros projetos. Nós vamos construir espaços. Nós estamos atuando no Jardim Botânico, um projeto já antigo e que nós vamos revitalizar e vamos atuar de forma permanente. Vem até da época do doutor Saíde Ferreira, mas nós vamos transformar esse sonho em realidade. Enfim, Maringá, temos também o projeto do museu relacionado ao cooperativismo. É inédito, mas já existe no Congresso Nacional uma votação transformando Maringá em uma cidade relacionada ao cooperativismo. Enfim, nós vamos atuar de forma forte para que Maringá realmente possa ser uma atração turística, um polo de desenvolvimento regional integrado da região também. A Associação Comercial e Industrial, o CODEM, tem projetos relacionados a essa área que nós já estamos integrando e desenvolvimento de um trabalho conjunto para que possamos realmente fazer a diferença e promover ações para alavancar e melhorar o turismo em toda Maringá. Eu citei alguns projetos sobre o Centro de Convenções, sobre o Jardim Botânico, sobre o Museu do Cooperativismo. E temos mais ainda outro projeto. Nós temos um projeto para a área cultural, que também envolve essa área, relacionado ao Jardim Alvorada, que será um projeto fantástico relacionado ao desenvolvimento nessa área. O senhor tem mais um tempinho ainda. Fica à vontade. 40 segundos aí. Vou abrir mão. Vamos lá. Enfim, nós daremos um destaque fundamental, especial, ao turismo de Maringá, que promove renda, emprego, fortalece todo o nosso setor hoteleiro. Enfim, o administrador público tem que estar voltado, preocupado, e nós estaremos desenvolvendo ações permanentes para alavancar o turismo em Maringá, em toda a região aqui de Maringá. Bom, José Luiz Bovo conversando com a gente. Nós temos agora o sorteio do terceiro tema. Ele já falou sobre esporte, falou sobre turismo. De acordo com o sorteio aqui, vamos ver qual o tema agora que José Luiz Bovo vai falar sobre suas propostas. Bom, agora, combate à corrupção, candidato. Como o senhor pretende trabalhar, evitando a corrupção, combatendo a corrupção, caso o senhor seja eleito? O combate à corrupção tem que ser um trabalho diário, permanente e efetivo. Nós, o primeiro ato que nós iremos fazer é que todas as licitações da Prefeitura sejam tornadas públicas no portal, desde o início até a sua conclusão. Assim, o cidadão maningaense poderá acompanhar diariamente, passo a passo, o desenrolado de um processo de aquisição, de compra ou de obras. Desde a formulação do pedido para a realização da despesa até a sua conclusão final. Isso é fundamental. Mas também de suma importância é a forma que nós atuamos na administração pública, que é incessada em quatro pilares, com planejamento, controle efetivo das contas públicas, transparência total e muita responsabilidade com o dinheiro público. O dinheiro não é nosso, então a gente tem que cuidar ao máximo dos recursos públicos para que a gente possa não deixar a corrupção ser instalada na administração pública, de forma que a gente tenha esse controle efetivo dos recursos públicos em todos os setores da administração, para que nós possamos realmente não deixar que a corrupção venha a acontecer. Nós estaremos firmes, vigilantes, eu sou um conhecedor da administração pública, é a minha formação e acompanho as finanças públicas desde o início da minha carreira. Conheço a administração pública de Maringá, sei todos os setores, acompanhamos os processos, então desde o processo licitatório, desde a realização dos empenhos, desde os processos de liquidação das despesas até o seu pagamento. Foi o que nós fizemos e acompanhamos durante 11 anos como secretário de gestão e fazenda de Maringá. Dessa forma, nós estamos cientes, conscientes, preparados para que não tenhamos, em hipótese alguma, corrupção no nosso governo. Estamos determinados e vamos fazer isso de forma firme, segura, eficiente, para que, como disse, realmente os recursos públicos sejam aplicados da melhor maneira possível. Importante também na administração pública é você poder fazer mais com menos. Então, você acompanhar o processo e você fazer aquisições seguras, onde você pode pagar o menor preço, material de qualidade e, sim, realizar bons serviços. Tanto em equipamentos, como em serviços, como em obras e como em materiais. Isso é fundamental para que tenhamos o combate à recupção e que possamos fazer mais com menos e realizar qualidade de vida, obras e qualidade de vida para toda a população maningaense. Nós vamos agora, então, ao quarto e último tema sorteado nesta entrevista. O senhor tem mais três minutos aí para responder esse tema. O sorteio agora é do seguinte tema. O senhor entende um pouquinho pela formação, economia, como o senhor pretende trabalhar a economia de Maringá? Olha, o setor econômico, ele envolve todas as áreas e não só a administração pública. Então, você vê todo o desenvolvimento do país, do Estado e dos municípios. A prefeitura de Maringá, o prefeito de Maringá, não pode ser um entrave para o desenvolvimento, para que as ações. Então, nós vamos criar ações para facilitar os investimentos na cidade pelos empresários, o alvará fácil, rápido, para que possamos liberar para obras, para investimentos. E vamos atacar também em todas as áreas. O ano que vem será um ano difícil, mas nós estamos preparados, estamos cientes da responsabilidade e somos otimistas. Nós temos a convicção de que temos que pensar no melhor, pensar sempre nas questões positivas. Em função disso, é que nós acreditamos que a economia irá melhorar. E nós não seremos empecilho para isso, nós vamos ajudar a alavancar, principalmente a nossa parte, fazer a nossa parte de maneira séria, responsável, comprometida com os empresários, comprometida com os trabalhadores, para que possamos ajudar a alavancar o desenvolvimento em nossa região, abradiando todos os setores. Nós somos um setor forte na economia agrícola, isso ajuda. Então, com o governo federal, o governo estadual, desenvolvendo políticas que possam, nessa área, a Maringá não ficará fora do processo e nós estaremos juntos, atuando de forma efetiva para que realmente possamos gerar emprego, renda e mais qualidade de vida para a população. É um setor que nós devemos estar atentos o tempo todo, mas nós temos uma capacidade em Maringá empresarial muito forte. Tenho a convicção de que estamos todos ansiosos e já retomada da economia do nosso país, do nosso estado e de Maringá. Como eu disse mais uma vez, Maringá representa todo um polo regional, um polo de agricultura que é forte, agronegócio. Isso ajuda muito todo o setor comercial, todo o setor de serviços. Nós também somos um polo educacional que o ano que vem, com certeza, deve voltar ainda mais forte nas atividades, tivemos problemas esse ano. Enfim, nós estamos otimistas, temos que pensar positivo. E da nossa parte, na Prefeitura Municipal, nós seremos parceiros e estaremos desenvolvendo atividades para que isso aconteça. Candidato, o senhor falou então sobre esporte, turismo, combate à corrupção e também economia. Foram os temas sorteados nessa primeira parte da nossa entrevista. Agora nós teremos aquela parte onde os jornalistas do portal Hoje Mais Maringá fazem a pergunta ao senhor. Então nós temos agora a participação da nossa jornalista do portal Hoje Mais Maringá, Cris Chonobai, que faz a pergunta e o senhor tem três minutos para responder. Candidato, o Brasil vem passando por um processo crescente de judicialização da política. Como contrariar o interesse dos poderosos em favor da população mais carente que realmente precisa do poder público sem ser impedido ou perseguido por processos judiciais? Olha, nós devemos ser firmes. Nós temos que atuar sempre em interesse da população. O poder público, o exercício da democracia, nós temos que desenvolver atividades, todo o nosso trabalho firme para que promovamos a melhoria da qualidade de vida daqueles que mais precisam. São atuações, vejam bem, os investimentos na área de educação, na área de saúde, representam 60% do orçamento municipal. Todas essas ações estão relacionadas de uma forma direta às pessoas que mais necessitam. Nós desenvolveremos vários projetos. diretamente à sua pergunta, o trabalho sério, responsável, comprometido, sempre voltados para fazer a coisa certa, da forma correta, vão vencendo as etapas. E você está, como administrador, sempre preocupado em atender às demandas reais da população. ouvindo, dialogando, você vai sentir, vai ouvir e vai poder realizar os investimentos, as ações para que possam melhorar a vida das pessoas. Dessa forma, você vai superar essa situação que você colocou, você atuando de forma totalmente transparente, aberta, colocando na mesa, discutindo com todas as pessoas. O diálogo é o trabalho, situação mais importante para um administrador. As contas abertas para que você possa realmente atender às demandas da população. Nós temos projetos, que já vamos atuar de forma direta, que não tem por que qualquer questionamento. Nós vamos criar o Bolsa Educação Maringá, para atender todas as mães que precisam colocar seus filhos em creche. Isso de uma forma clara, aberta. A mãe irá receber diretamente o seu recurso e essa página nós iremos virar com relação à situação de crianças fora da escola, em idade de educação infantil. Nós temos um problema também relacionado à área educacional, que são aqueles alunos da escola estadual que abandonam a evasão escolar. Essas crianças são maningaenses. Nós temos que fazer um trabalho efetivo e estender toda a atuação para que ela não saia daquela forma direta para trabalhar e abandona a escola. Enfim, nós temos que ser ativos, atuantes, responsáveis e assim venceremos essa dificuldade apresentada por você. Muito bem, candidato. Nós temos agora a participação de mais um jornalista do portal Hoje Mais Maringá, do Vitor Faria. Ele formulou uma pergunta. O senhor também tem três minutos para responder. Vitor. Vitor. Candidato, nós passamos por um período completamente atípico em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Nesse período, ressaltou-se a importância da ciência, tecnologia e educação. Embora seja de vertente de administração do Estado, eu gostaria de saber quais são as políticas públicas que o senhor vai fazer para amparo à Universidade Estadual de Maringá. Olha, foi muito boa essa sua pergunta, porque eu posso aqui, tranquilamente, dizer que, como secretário de Estado da Fazenda, a gente pôde viabilizar recursos o tempo todo para a UEM e também todas as universidades do Paraná. Porque educação é fundamental. Você disse, ciência, tecnologia, quer dizer, essa qualificação do ensino superior é importantíssima para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, do nosso Estado e de Maringá, que é uma cidade polo e que é formada por gente de bem e toda essa questão educacional. De forma, como estava falando para você, a questão da UEM, das universidades estaduais, nós, para Maringá, nós liberamos 50 milhões de reais para obras, que deverão ser realizadas no decorrer do ano que vem e estão em projetos sendo elaborados pela entidade. Enfim, liberamos investimentos para custeio, as obras que foram inauguradas recentemente pelo governador, equipamentos de atendimento lá no hospital da universidade. Enfim, agora, a prefeitura de Maringá, ela é parceira da universidade, nós vamos estar atuando de forma atuante. Eu, como secretário de gestão e fazenda, nós tivemos vários entendimentos com o prefeito do campus, com o reitor da época, nós conseguimos, por determinação e representando o prefeito Pupim, liderar um processo para o controle da UEM. Essa outra parte ficou, a outra parte do controle não aconteceu, nós vamos retomar de forma eficiente para que possamos realizar essas obras. e de forma direta com a própria universidade, tivemos já duas reuniões sobre ideias com o prefeito do campus. Quer dizer, promover ações, trabalho em parceria do poder público com a universidade é fundamental para que nós possamos realizar investimentos e ser parceiros da universidade para o desenvolvimento de toda a nossa região e a prioridade para o setor educacional, que é fundamental. A universidade pode desenvolver vários projetos, várias atividades também em parceria com a prefeitura em outros setores, em outras áreas. Nós já fizemos isso, trabalhamos isso enquanto fomos secretários de gestão e fazenda e agora iremos fazer de forma mais atuante. Nós temos projetos para combate à erosão, projetos para meio ambiente. A universidade pode ser um parceiro muito grande, muito fundamental para que a prefeitura possa alavancar e conseguir inúmeros recursos, isso gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico para toda a Maringá. Muito bem, candidato. A gente agora então vai para a parte final desta entrevista, o momento em que o senhor pode fazer as considerações finais para livre manifestação. O senhor tem dois minutos. Mais uma vez eu quero registrar os meus agradecimentos e dizer o seguinte, eu me preparei para ser prefeito de Maringá. A minha formação acadêmica, a minha experiência administrativa, os 11 anos como secretário de gestão e fazenda desta cidade. Percorri, percorro sempre todos os bairros, conheço palmo a palmo desta cidade, sempre conversando, verificando as demandas, enfim, conheço as finanças, estudo o orçamento municipal dia a dia, sei já da proposta orçamentária, estou me debruçando sobre o orçamento de 2021, posso lhe assegurar que infelizmente não existem recursos para investimentos, nós vamos ter que fazer um enorme esforço para consertar isso, colocar a casa em ódio. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa determinação, essa é a nossa paixão. Por isso que nós colocamos o nosso nome à disposição do eleitor maringaense, pedindo um voto de confiança. Eleitor é o cidadão confiar no candidato. Nós nos apresentamos com esse propósito, o propósito de fazer uma gestão séria, honesta, responsável, comprometida com o bem comum e, como disse, nos preparamos para isso. Sabemos que é possível fazer mais. Conhecemos da administração pública, conhecemos das finanças públicas, ouvindo a população, um diálogo permanente. Nós estamos conscientes, temos a certeza que poderemos fazer e vamos fazer um trabalho maravilhoso para essa cidade. Por isso, nós agradecemos a oportunidade e pedimos o seu voto de confiança. O nosso compromisso é não decepcioná-lo e fazer o melhor para Maringá, com determinação, trabalho e seriedade. Muito obrigado, candidato, por ter comparecido. Nós conversamos, então, com o candidato do Podemos à Prefeitura de Maringá, José Luiz Bovo. Para você acompanhar as entrevistas com os demais 12 candidatos, é só você clicar no link nesta publicação. A gente volta logo mais com mais uma entrevista. Música 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 Obrigado.